Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo este vídeo, eu sou o Quitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os créditos do passe estrela, vocês estão me perguntando bastante aí nas lives Quitão, estou em tal nível aqui do passe, será que eu vou conseguir completar? Quitão, eu estou atrasado no passe? Quitão, estou adiantado no passe? Quitão, qual o nível do passe para hoje? Eu vou estar mostrando também o nível de hoje no passe para vocês Vou estar dando dicas para vocês que querem completar o passe mais rápido, totalmente de graça Mas antes eu queria pedir para vocês deixarem o like e a inscrição de vocês no começo do vídeo para vocês não estarem esquecendo O like e a inscrição de vocês é muito importante, tanto para o crescimento do canal, quanto para você estar recebendo as notificações Assim que eu postar vídeos, assim que eu iniciar as lives, tá bom? Dei uma diminuída aí nas lives, não está tendo live, não vai ter agora lives de segunda e quartas-feiras Infelizmente pessoal, eu estava fazendo live todos os dias e eu não estava conseguindo focar nos vídeos do canal direito Então na segunda e na quarta não vai ter live para eu poder estar focando um pouco mais nos vídeos, tá bom? O restante da semana tem live normal para vocês Então sem enrolação pessoal, vamos para o vídeo, né? Não esqueçam então do seu like e a sua inscrição Já vou adiantar para vocês que hoje, 19 de fevereiro, o nível do passe é o level 62 Eu não achei uma tabela aí com a resolução boa para eu estar colocando no vídeo aqui para vocês Mas eu vou colocar um pedacinho ali cortado mostrando o dia de hoje e o nível de hoje Pessoal, você que ainda não está no nível 62 deve estar se perguntando Pô, será que eu não vou conseguir completar o passe? Calma que não é assim também O nível 62, que é o nível de hoje É o nível ali para você, tipo, é o nível que você está seguro ali, ó Você continua do jeito que você está ali que você vai conseguir completar o passe, entendeu? Isso não quer dizer que se você está no nível 57 ali, você não vai conseguir completar Não, você vai conseguir completar Eu vou estar dando agora as dicas para vocês completarem o passe mais rápido, tá bom? Primeiro de tudo É crucial, você aqui na aba de missões, olha É crucial que você faça todas as missões aqui, ó O jogo reseta todos os dias às 4 horas da tarde, tá, às 16 horas Então é crucial que você faça esse progresso aqui, ó Ele vai te dar várias missõezinhas aqui, né No caso, só faltou ver anúncios aqui Eu particularmente não vejo, eu não faço essa aqui Mas você clica aqui em progresso das recompensas diárias, olha só Com 60 pontos das missõezinhas ali, ó Você consegue esses 60 pontos completando 3 missõezinhas ali diárias, tá Você consegue já 100 créditos do passe estrela Com 100 pontos, você já consegue ali mais 100 pontos do passe estrela, tá Totalizando aí 200 pontos por dia do crédito do passe Só aqui nessa aba de missões Temos as recompensas semanais também, pessoal Olha só, juntando 200 pontos ali do passe, não Das missõezinhas você recebe mais 200 créditos do passe estrela 500 pontos mais 350 E 700 pontos mais 500 pontos créditos do passe estrela, né Tô confundindo aí toda hora créditos com pontos Beleza? Então só aqui, ó Isso aqui é crucial que você complete tudo Isso aqui não é difícil, tá Você jogando e fazendo as missõezinhas aí todos os dias É coisa de 10, 15 minutos por dia Você zera essa aba de missões, tá Você zera em 10, 15 minutinhos aqui por dia Então não tem desculpa pra não fazer isso aqui, tá bom Isso aqui é crucial Você pagou aí 27,90 do passe É crucial que você faça isso aqui pra completar o seu passe sem ter problemas, tá bom Beleza, falada aqui a aba de missões Vamos para a aba de eventos ao vivo Tem o evento aqui do Pelé Que inclusive já acabou Então eu não vou estar falando sobre ele Só vou falar aqui que eu peguei o Pelézinho SA Peguei ele em live aí, né Peguei o Pelé May também na nossa conta secundária Mas aqui não vai dar mais créditos do passe Então vamos deixar meio que de lado A aba do evento TOT Pô, aqui você tem que jogar também Tanto pra você pegar os créditos do passe Quanto pra você completar seu evento TOT aí, né Sem preguiça aqui Então pessoal, eu comecei ali Antes de começar a gravar o vídeo Dei uma parada pra poder gravar E assim que eu terminar o vídeo Eu vou voltar a fazer essas missões aqui Pra zerar minhas missões diárias Porque eu tenho que fazer ainda na minha conta secundária, cara Então ó, isso aqui se eu não me engano Eu não sei se é 2 ou é 4 Por missãozinha dessa daqui Mas você tem que fazer Você já vai estar fazendo aí por causa do evento Então não tem o porquê você deixar de fazer isso aqui É crucial que você faça tanto pros créditos do passe Quanto pra você completar o seu evento TOT E fazer ele certinho aí até o final Vamos ver mais aqui nessas outras abas Se tem mais alguma coisa Eu acho que aqui na aba do TOT É só isso mesmo, tá É só isso mesmo Vamos agora para o TOTW, né Que é a seleção da semana Eu confesso pra vocês Que eu não jogo isso aqui, cara É a mesma coisa ali do evento TOT É 2 ou 4 créditos Por missãozinha dessa aqui que você faz Mas eu confesso que eu não faço muito isso aqui Joguei no finalzinho do evento da Copa Se eu não me engano Eu joguei isso aqui Mas depois que o evento da Copa foi embora Eu não joguei mais Porém é crucial que você faça Tudo isso aqui dá créditos do passe estrela Então se você quer zerar o seu passe mais rápido É crucial que você faça tudo isso todos os dias Eu tava com alguns tickets aqui, né Bilhetes de pulo de partida Acabaram meus bilhetes E depois eu não joguei mais Mas eu não recomendo vocês a não jogarem, tá Tour da Liga, cara Tour da Liga também, ó Reseta aqui todos os dias Aqui a partida eu não sei se vai dar 16 créditos do passe estrela Porque eu também não faço isso aqui, tá Porém recomendo que você faça Principalmente se você é novato aí no jogo, ó Tem esses tokens Tour da Liga aqui Que depois você troca também por jogadores Sempre chega jogador novo aqui, ó Agora chegou o Nuno Tavares, né Lateral Mas sempre tá chegando jogador novo ali Com o ger cada vez mais alto, né Então se você é novato eu recomendo que você faça E... E se você é novato, cara Você tem que fazer tudo, infelizmente A EA não vai tá te ajudando tanto Você tem que aproveitar de tudo que o jogo te dá, beleza? Passado aqui o Tour da Liga Vamos para o treino diário Que é basicamente a mesma coisa ali do Tour da Liga Ele vai resetar ali todo dia Você tem as paradinhas aqui para fazer Ele vai te dar crédito do passe estrela Então faça tudo isso aqui Vai te dar também os pontos de treino diário Que você faz a troca aqui, ó Na aba de recompensas Eu particularmente troco aqui pelas suas moedas Vou até fazer uma troca aqui com vocês Eu particularmente sempre pego esses 80k de moedas, tá Mas isso aqui também é crucial que você faça Tudo que dá créditos do passe estrela Você tem que fazer se você quer completar o seu passe mais rápido possível, tá E agora uma das coisas mais importantes aqui Uma das dicas mais importantes Cara, o torneio da Copa O torneio da Copa aqui no lendário Se eu não me engano no lendário E no internacional Ele te dá 80 créditos do passe estrela Deixa eu só confirmar aqui O pior é que não vai ter como eu confirmar, né Só se eu comprar uma entrada É, não vai ter como É, mas se eu não me engano é isso mesmo 80 créditos do passe estrela Por cada vez que você é campeão Ou na lendária ou na internacional Ou na lendária ou na internacional, tá Então você tem 7 chances aí, ó Reseta toda segunda-feira No caso amanhã você já vai ganhar mais 7 chances Se você não Não gastou aqui só 7 chances Já gasta Porque amanhã, segunda-feira, isso aqui reseta, tá Se você não tem tempo para jogar isso aqui Igual eu também não tenho Eu, para mim, isso aqui Eu acho que você É muito tempo gasto Para pouca premiação, né Então eu não gasto meu tempo Jogando isso aqui Se você, assim como eu, não tem tempo Eu recomendo que você entre aqui E quite, tá Você entra aqui Começa o torneio e quita Que você vai ganhar, se eu não me engano 30 créditos Não é 80, mas Também é bastante crédito aí, tá Então se você não tem tempo Recomendo que você entre aqui e quita Vamos ver se tem mais alguma dica aqui, então Já falei de Acho que de tudo aqui na aba de eventos Tem o jornada de heróis Que também segue aquela mesma dica ali Do treino diário e tour da liga Tem as partidinhas aqui para jogar Se eu não me engano aqui é semanal Demora um pouquinho mais para resetar Eu não joguei E não jogo isso aqui Para mim também acho que não vale a pena Eu não tenho muito tempo para jogar, pessoal Então eu tenho que decidir o que eu faço E o que eu não faço aqui Mas eu acho que é isso O modo desafio também, né Tem as partidinhas ali que também Isso aqui você tem que fazer Agora no final de semana, né Eu não fiz Confesso para vocês também Que não joguei isso aqui, cara Por isso que eu já estou Me sentindo atrasado no passe Era para eu estar bem mais adiantado, tá Era para eu estar bem mais adiantado Não fiz isso aqui ainda Tenho que fazer Mas recomendo que vocês façam Porque também dá créditos do passe Agora eu vou voltar aqui Vamos para o divisão de rivais, né Vamos começar aqui no duelo de ataques O duelo de ataques é o seguinte Você tem uma quantidade ali de partidas Ou de crédito que você ganha Não lembro direito Mas você jogando aqui Você ganha oito por vitória Quatro créditos por empate E dois por derrota Então, e você tem um limite ali, ó Chegou um tanto ali de partidas Você não ganha mais os créditos Então, eu recomendo que você Ceda o limite de créditos do passe aqui Todos os dias Você que joga duelo de ataques Eu também não jogo No um contra um, cara Aqui é onde mais dá crédito Aqui é onde eu recomendo Que vocês joguem mesmo Joguem até o final aqui Todos os dias Aqui cada vitória vai te dar Dezesseis créditos do passe estrela Cada empate vai te dar Oito créditos do passe estrela E cada derrota vai te dar Quatro créditos do passe estrela Então, eu recomendo que você Jogue bastante aqui, ó Tem um limite também diário Que você exceder nesse limite Você não ganha mais essa quantidade de créditos, tá? Então, eu recomendo que você Jogue aí todos os dias O modo um contra um Se você pagou os R$27,90 do passe Cara, você tem que jogar Não tem jeito A EA não vai completar o passe pra você Então, você tem que jogar pra completar Agora, vamos aqui pro modo manager No modo manager, cara Eu tenho uma dica que eu dou pra vocês aí Coloca aqui no alto, olha Você põe aqui no... Se atingir a divisão Eu gosto de escolher ali O FIFA Champions Caso atinja o FIFA Champions Ele vai parar Aqui é o seguinte Eu vou dormir Eu coloco o celular Pra ficar jogando aqui E deixa no automático, cara Vai jogando ali Se exceder o limite Ele continua dando pouco ali Mas continua jogando sozinho Eu não tô perdendo tempo aqui Tô perdendo bateria do celular Claro, né? Mas às vezes ali Alguma hora que você tá fazendo Alguma coisa em casa Você tira um filme Alguma coisa Deixa jogando isso aqui, ó Deixa subindo crédito pra você Que isso aqui vai ajudar você demais, velho A completar o passe estrela, né? Até deu uma bugada aqui, ó Mas faça isso aqui também, tá? Deixa aqui jogando sozinho No automático Eu tava com a saga ali Pegando o FIFA Champions nesse modo Agora eu vou ter que dar uma brincada Nessa saga Pra deixar o celular jogando aqui Porque eu tô com medo De não completar esse passe, tá bom? Então isso aqui também é uma dica crucial O modo manager ajuda demais A você pegar os créditos do passe Eu acho que as dicas foram essas, tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês Se eu te ajudei Deixe seu like Seu like, sua inscrição É muito importante aí Pro crescimento do canal, tá bom? Bom, enfim O vídeo foi esse Espero que vocês completem o passe Tamo junto Até a próxima Falou e fui!